Tem como como, não tem como parar nós não, pô, não tem como parar nós, tá ligado? Nós nasceu pra essa porra aí, pra tumultuar mesmo, entendeu? Nós já dou contra, porra! Ai, olha o DJ Bill, olha a porta no teu site, miguixado, que o moleque é bravo! DJ Bill, caralho, manda pra ela, putaria! Olha a dobra e panolita, vem com a xereca, se você tá pronta pro carro! Olha a dobra e panolita, vem com a xereca, se você tá pronta pro carro! Então tu desce a pereré, pode viver com a piranha, rebola essa ppk! Mandela tá fiado, então tu desce a pereré, rebola essa ppk! Toma na vinha, na chequinha, toma na vinha! Toma na vinha, na chequinha, toma na vinha! Ai, olha o DJ Bill, olha a porta no teu site, miguixado, que o moleque é bravo! DJ Bill, caralho, manda pra ela, putaria! Olha a dobra e panolita, vem com a xereca, se você tá pronta pro carro! Olha a dobra e panolita, vem com a xereca, se você tá pronta pro carro! Pode vir, vem com a piranha, rebola essa pepeca Mandela tá fiado, então tu desce a pereré Rebola essa pepeca Toma, 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 toma